O Ernesto entrou aqui na minha casa e tentou me matar. Por sorte, eu ouvi um barulho e desci. Ele já matou o Andréia. E agora ele tá atrás de mim. Tem certeza que era realmente esse Ernesto? Absoluta. E os tiros que foram ouvidos? Ele tá armado? O Ernesto tá armado até os dentes. Ele é muito perigoso. Vamos ter que avistar todas as casas e apartamentos. É a nossa chance de prender esse canalha. Ele acabou com a nossa família, pai. Entrega ele. Ele maltratou a gente, pai. Entrega ele. Não. O Ernesto vai ficar escondido aqui. Esse é o irmão que você tanto defende, né? Faça favores pra bandido. Ele fez um acordo com o Ernesto pra me ajudar. Você também faz parte desse pacote de sandices, Rita. Até fugir da prisão, você fugiu? Vasco de todos os quartos. Não, não, não. Negativo. Negativo. Como? Na minha casa ninguém vasculha nada, não, senhor. O senhor tá escondendo o fugitivo, seu Severino? Na minha casa vocês só vão vasculhar com o mandado. Eu vou contar que o Ernesto tá escondido na casa do Severino. Eu não engulo essa história de escuta pra pegar o Elton. Ele vai acabar matando o dono do mundo do bolão. Inclusive, senhor. Se você fizer uma asneira dessas, eu cancelo o nosso acordo. Tomara que a gente possa encontrar o Francisco com vida, né? A gente vai encontrar, Juliana. O único que vai sair morto dessa vez vai ser o Kleber. Eu vou matar aquele desgraçado. Você não é um assassino. Mas eu devo ser a Andrea. Tá quase, Ernesto. Se prepara. Vai dar tudo certo, confia. Tô com medo, divina. Um minuto e você sai, Ernesto. E se eu levar outro tiro? E se eu morrer? Tomara que morra mesmo. Tomara que ele seja preso. Vai! A lanterna, Daniel. Taca a lanterna, vai. Rápido. Eu acho que eu vou lá, lá fora, pra ver se ele fugiu mesmo. Não, não, não. Deixa que eu vou, divina. Você iria levantar suspeitas. Os policiais já devem estar com as antenas. Não vai se arriscar, hein, pai? Sou morador do condomínio e eu tô saindo pra saber o motivo da falta de luz. Só isso. Se acontecer alguma coisa com o meu pai, aí sim que eu não vou perdoar a senhora nunca mais. Vai acontecer nada com o Severino, minha filha. Droga! Canalha. Ainda te pego, ó. Parado aí, eu atiro. Não atira. Isso sou eu, Severino. Por sorte, eu não atiro em você. Vem comigo, Severino. A gente tem que encontrar o Ernesto antes da polícia. É nossa chance de se livrar dele de uma vez por todas. Eu não sou um assassino como uns e outros por aí. O que você tá falando? Essa é a proposta que você fez pro Ernesto? De ele se juntar a você pra se livrarem de mim, foi? Eu não acredito que você caiu nessa história. Isso aí é armação do Ernesto. Ele quer matar todo mundo do bolão pros seus filhos herdarem sua grana e adivina ficar bem. É você que matou o Andréia. Não chega perto, hein? O bolo fofo do Valdir abriu a boca. Eu quero ver conseguir provar alguma coisa. Você vai pagar muito caro pela morte da Andréia, Elton. Muito caro. O que você era ambicioso, eu sabia. Agora assassino. Assassino, Elton. Por mais dinheiro, já não basta ficar explorando todo o dinheiro da Margarida. Se eu sou o assassino de verdade, não custa nada eu me livrar de você agora. Um tiro só e todo mundo vai pensar que foi o Ernesto. Se essa arma te der no seu nome, eu vou saber que foi você. Eu digo que foi o Ernesto que roubou de mim. Pronto. Gretino desgraçado, miserável. Adeus, ô cearense de uma figa. Elton. Severino. Carlos. Mata ele, Carlos. Atira nele. Por que, Severino? Me matar? Como assim? Ele ia atirar em mim, Carlos. Ainda bem que você chegou. Você tá maluco, Severino? Jamais ia te matar. Até parece. Larga a arma. Larga a arma, Elton. Atira nele, Carlos. Atira nesse desgraçado. Atira. Calma, gente. Eu juro que eu não fiz nada. Larga a arma, Elton. Já mandei, cara. Vamos pra cima, todo mundo. O que tá acontecendo aqui? Calma aí, companheiro. Eu tenho porta de arma. Você deu busca lá no meu apartamento, tá lembrado? Sim, eu sei. O ex-policial. A gente achou que fosse o Ernesto, mas nada dele. É mentira. É mentira, seu policial. O Elton. Ele ia atirar em mim. Calma, ô, Severino. Você tá exagerando. Cada um de nós. Um achou que o outro fosse bandido. Ele não vai ficar com raiva só porque eu apontei minha arma pra você sem querer. Ele matou nossa amiga e queria se livrar de mim. A sorte foi que o Carlos chegou. Você testemunhou isso? É. Na verdade, não. É que ele abaixou a arma quando o Carlos chegou. Seu policial, eu tô falando a verdade. É, mas eu acredito no Severino. Vocês estão paranoicos. Todo mundo do Bolão agora tá com medo da morte. Seu cretino, mentiroso, assassino! Isso é o Severino, Severino, Severino! Calma, 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 calma. Vamos pra um lugar mais seguro. Averiguar essa história, ok? Averiguar essa história! Averiguar essa história na avenida. Averiguar essa história, você aceita a vida. Patrícia, você acordou Você acordou, minha filha Você está me reconhecendo Pisca os olhos se você estiver me reconhecendo Você voltou Obrigada, meu Deus, por trazer minha filha de volta Obrigada Eu vou chamar a doutora Luciana Espera aí Não, eu vou chamar a doutora Luciana Eu estou indo Ai, graças a Deus Patrícia! Tá maluco, rapaz Eu tive um sonho com a Patrícia, Kleber Sonho erótico, né? Eu já tive vários desses com a Regina Não, não é nada disso Eu sonhei com a Patrícia, estava mal Eu ia lá, falava pra ela acordar do coma Pra ver como o Miguel estava Liga pra Regina, por favor, Kleber Eu preciso saber como é que ela e o meu filho estão Por favor, liga Nem pensar, Francisco Agora deita aí, dorme quietinho, vai Não, liga Se tu me acordar de novo com susto, meu irmão Tá arriscado tomar um balaço no meio das fuças, hein Agora deita, vai Anda, deita Prontinho Que bom que você está de volta, meu amor Onde ele está, o Miguel? Eu quero ver o Miguel, eu quero ver o meu filho, mãe Ele está bem, seu filho está bem Fica calma, meu amor Seu filho está muito bem Mas eu quero ver o Miguel Eu quero ver o meu filho, por favor Eu quero ver o Miguel Calma, Patrícia Fica calma, procura não se estressar O Miguel está na incubadora, mas ele está bem Fica calma, querida Fica calma, querida Jura? Mãe, vocês não estão mentindo pra mim, né? O seu filho está bem, meu amor O que aconteceu? Você entrou em coma Assim que o Miguel nasceu Mas ele está bem Ele está bem mesmo Está sim, Patrícia Olha, eu preciso fazer alguns testes com você Mas amanhã bem cedo Eu e a dona Regina Te levamos pra conhecer o Miguel Então, com licença Eu consegui, Maria Eu consegui O Francisco esteve aqui Pediu pra acordar E eu acordei Eu consegui Oh, minha filha Um assassino, sim Um bandido Ele matou a Andréia E por pouco não atirou em mim Está louco, Severino Tem que se tratar Até você, meu amigo Essa eu não esperava Para que o Severino ia mentir para você, Margarida? Não faz o menor sentido Eu não estou mentindo Esse cara é um monstro Como eu me arrependo de um dia ter dado emprego para esse infeliz Vamos acalmar os ânimos, senhores Desse jeito não dá para entender nada A coisa é toda muito simples, seu policial Esse calhor daí Pretende se livrar de todos os nossos amigos Para a Margarida encher a burra de dinheiro Isso não é verdade, Severino Eu estou estranhando, sabia? Você defendendo tanto assim o Ernesto O que é? Seu olho cresceu? Você está querendo se livrar de mim Para você receber mais dinheiro, é isso? Mas isso é um absurdo Calma, gente Calma, calma Oh, Divina O que você está fazendo aqui, hein? Está tudo bem contigo, Severino? O policial avisou que você estaria aqui Olha essa aí, ó Essa daí é uma suspeita também Que ela se juntou com a amante dela Para matar todo mundo do bolão Eu? É É seu namorado que é um assassino Pelo visto Todos teriam motivos de matar uns aos outros Eu não matei ninguém Esse monte de lixo ia atirar em mim, sim Seu desgraçado Depois de tudo o que o Severino fez Com mim aí, minha senhora Calma de mim aí, minha senhora Assassino Se controla, por favor Olha aqui, não encosta o dedo nele, não, hein? Não encosta o dedo nele Senão eu acabo com você, Divina Você dorme com um pilantra, Margarida Sabe quem é esse cara? É o assassino da Andréa Foi o teu amante que entrou aqui na minha casa Sua louca Para tentar me matar Cadê ele? Cadê o Ernesto? Quem mais viu o Ernesto? Esse cara inventou tudo, Margarida O Ernesto está trabalhando É mentirosa Tá, ele estava aqui sim E eu atirei nele Assim como ele ia atirar em mim Confessa que tentou me matar Confessa, eu sou infeliz Ah, você está louco, né, ô cearense Assim que me viu Já foi me chamando de assassino A única coisa que eu disse É que se eu fosse o assassino de verdade Teria te matado ali E você, Severino? Você passou para a banda podre Você caiu no continho Desses mal agradecidos Desses ingratos Você me paga, Divina Você me paga cada insulto Cada ofensa Você vai me pagar Você está ouvindo? Quem vai pagar é teu namorado Anos de cadeia Espero para ver Você não testemunhou nada mesmo? Não viu se aconteceu realmente a ameaça? Infelizmente, não Quando eu cheguei, estava muito escuro Eu demorei para reconhecer os dois Mas como assim? Eu estou falando a verdade Esse cara é um marginal, policial Ele é um marginal Você tem que levar ele preso Sem prova, sem testemunha É a sua palavra a conta dele O senhor pode até dar queixa Mas não há provas e nem testemunhas De nada do que houve aqui nesse condomínio Vamos embora, Severino Vamos embora, cara Saiam da minha casa E não botem os pés aqui nunca mais Margarida Nós somos seus amigos Estamos querendo te ajudar Todos contra mim, né? O único que te defende, Margarida Eles querem se livrar de mim Para acabar com você Desgraçado Saiam da minha casa Vamos embora, gente Vamos embora Maldito dinheiro Não, meu amor Não fica assim Não foi sonho, mãe O Francisco esteve aqui É muito comum Pacientes em coma relatarem Esse tipo de sonho Quando saem desse estado Viu, Patrícia? Foi real Eu tenho certeza que foi Eu tenho certeza que foi O Francisco apareceu para mim, mãe Foi ele que me fez despertar Eu senti a presença dele aqui nesse quarto Ele estava tão iluminado Tão sereno Eu tenho certeza Minha filha Um sonho É apenas um sonho Você estava preocupada com ele Ele me prometeu que vai voltar E que vai pegar o Miguel no colo Eu espero que sim Mas como eu te disse A polícia ainda não sabe o paradeiro dele Nem do Kleber Ele vai voltar, mãe O Francisco me prometeu Ele vai voltar E quando ele voltar Ele vai me encontrar aqui Cuidando do nosso filho Ele vai voltar Ele vai voltar Finalmente a gente vai casar Prometo amar-te Respeitar-te Na saúde e na doença Na pobreza e na riqueza Até que a morte nos separe A morte nos separei Andréia? E aí, Lucas? Não vai beijar a noiva? Klebe? Até que a morte nos separe, Lucas. Até que a morte nos separe. Não. Não. Não! Não! Lucas! Lucas, o que houve? Foi outro pesadelo. Horrível. Foi com a Andréia de novo? Eu estava casando com a Andréia. E com você. Eu estava casando com vocês duas. E o padre era o Klebe. Mas ele gargalhava. E a Andréia estava morta. Calma, calma. Foi só um pesadelo, não foi? Calma. Lucas, acho que é melhor você procurar um médico. Esses pesadelos precisam acabar. Foi horrível, Juliana. O rosto da Andréia. Ela morta. É porque você deve ter ficado impressionado. Porque você não conseguiu ver o rosto dela antes do enterro. É, talvez. Porque a Andréia sempre falava que se ela morresse primeiro, ela não queria que eu lembrasse do rosto dela sem vida. que eu lembrasse só dela sorrindo, feliz. Então. Então pronto. Você tem que procurar fazer isso. Lembrar da Andréia sorrindo. É porque eu não consigo me conformar, Juliana. Eu não consigo. Eu tenho uma sensação de que a Andréia não está morta. É, eu não sei. Não deve ser fácil, não. A gente se despedir de uma pessoa que a gente ama muito, mas... É preciso, Lucas. A Andréia está morta. Mas e se a Andréia não morreu? E se ela armou tudo isso? É, e se ela fingiu que está morta para pegar o Cléber? Lucas. Lucas. Augusta vestiu a Andréia. O Carlos providenciou tudo para o enterro dela. Sei que é muito difícil para todos nós acreditarmos nisso, mas a Andréia morreu. É que eu queria muito que ela estivesse viva. Eu sei disso. Mas a Andréia jamais deixaria você e todos os nossos amigos sofrendo achando que ela está morta. É. A Andréia sempre enfrentou tudo de peito aberto, né? Sempre foi uma guerreira. Eu sei que é muito difícil, Lucas. Eu sei que é muito difícil aceitar uma perda. Mas você precisa. Você precisa querer conseguir superar. Eu estou tentando. Eu sei, eu estou vendo. E olha, eu estou do seu lado, Lucas. Eu estou aqui. Conta comigo, Lucas. Eu só quero te ajudar. Obrigado, Ju. Obrigado mesmo. Vem aqui agora e me dá um abraço. Essa vaca da Divina envenenou todo mundo contra a gente, até o Severino. Como é que ele pôde ter feito isso comigo? Te acusar dessa forma na minha frente, na frente da polícia? O que é isso, Helton? Vai ver que foi tanto chifre na testa dele que espremeu o cérebro. Ele está louco. Cismou que eu que matei a Andréia. E depois de tudo que o Ernesto fez, ele tinha que acreditar em você. Hoje ficou bem claro o que eu sempre disse. A amizade de vocês acabou no dia que vocês ganharam na loteria. É. Você tem razão. Agora cada um por si. Mas eu vou estar sempre do seu lado, meu amor. Até o final. Eu não acredito que mesmo depois de eu ter falado pra Margarida que o Elton me ameaçou com uma arma, ela ainda acredita nele. É, e olha que em você ela confia. Eu não posso acreditar que a Margarida ainda confia no Elton depois de tudo isso, gente. É, mas ele não vai poder levar isso muito longe. Já tem muita gente sabendo das mentiras dele, né? Eu consigo entender o poder que esse Elton tem sobre a Margarida. Como não? Ela também gosta de bandido, é? Ô, Daniel, eu já tô por aqui dessa conversa, tá bom? Vão dormir vocês dois, vai? Vão. Se o Elton entrar aqui armado, pai, porque ele deve estar morrendo de óleo, meu senhor. Eu já alertei a segurança, minha filha. Já tem mais de um aí na porta. Pode dormir tranquila. Agora vão dormir vocês dois, que já já vai amanhecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, querida. Nossa, como eles estão revoltados, né? Claro, né, Divina? Comigo acobertando a Anessa aqui dentro de casa, você queria o quê? Bom, de qualquer maneira, eu acho que mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar entendendo isso, né? Bom, eu também vou dormir, já é tarde. Boa noite pra vocês. Boa noite, Edmisson. Obrigada pela força. Ah, toma bem. Vou chamar um par que você também vou indo. Não, não precisa ir agora, não, Divina. Tá tarde, ainda mais sozinha. Dorme aí. Imagina, Severino. Como é que ia ficar a cabeça das crianças se me vissem aqui de manhã? Eles vendo que eu tô te aceitando aqui em casa, isso vai aproximar vocês. Então eu vou aceitar. Vai ser um sonho acordar perto dos meus filhos. Obrigada, Severino. Ok, é isso. Você pode dormir naquele outro quarto de hóspedes. Claro. Você não quer comer alguma coisa antes de subir? Não, não tô sem fome nenhuma. Eu tenho que ligar pro Ernesto, ainda bem que ele conseguiu. É, se bem que a polícia acha que ele ainda deve estar aqui pelo condomínio, né? Mas ele, ele combinou de voltar pra cá caso ele não conseguisse fugir, né? Ah, tá bem então. Vamos subir então? Uhum. Tá. Deixa eu fechar a porta primeiro. Tá, te espero. Tá. Saber que tudo passa, saber que alguém te abraça cada vez, eu vou dormir. Será que a Divina tá? Já era pra ter chegado, né? Alô, Divina, sou eu, Ernesto. Ernesto, você chegou bem? Cheguei sim. Ninguém me viu sair. Você ainda tá no Severino? Eu tô, eu tô sem. Deu o maior rolo depois que você saiu, Ernesto. Você acredita que o Elton tentou matar o Severino? E o Severino pegou o Elton. O Carlos chegou na hora, depois apareceu nos policiais, mas o Elton negou tudo de novo. Divina, pega logo um táxi e vem pra cá. Eu quero saber de tudo, mas não pro telefone. É, Ernesto, eu e o Severino achamos melhor eu ir embora depois que amanhecer. Tá? Assim que clarear, eu vou embora. Tá bem? Não, não. Claro que não tá bem, Divina. Vai dormir aí, é. Já tá quase amanhecendo, Ernesto. Táxi a essa hora na barra é muito difícil. Assim que amanhecer eu vou. Divina, você vai dormir na casa do Severino? O que é que tem a dormir aqui, Ernesto? Diz pra ele que estamos sem luz ainda. É, ainda por cima tá tudo escuro aqui ainda. Pior ainda. Acende uma vela e chama o táxi. Ernesto, eu já falei que táxi a essa hora da madrugada é difícil. O que é que deu em você? Vê lá, hein, Divina. Vê lá o quê? Não tô gostando do seu tom, não. Bom, Divina, eu tô subindo, tá? Peraí, peraí, Severino. Eu não vou subir com você. Não, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Você vai subir pra dormir com o seu ex-marido? Não, eu estou subindo pra dormir no quarto de hóspedes. Amanhã a gente se fala, tá, Ernesto? Então vem assim que o dia clarear. Tá bom, Ernesto. Um beijo. Te amo. Outro. Ele ficou aborrecido de você ficar aqui? Ficou. Mas tudo bem. Melhor é que ninguém se feriu. É, claro. Vamos unir? Eu vou pegar roupas do outro quarto de hóspedes pra você. Tá. Tô morta. Então vambora. Você aproveitou, né, Severino? Dormi na casa do ex. Comigo não. Comigo não. Nem vem, serenço. Nem vem que na minha tese tu não vai colocar chifre, não. Nada ainda? Seu delegado, por favor, não desistam de procurar o Francisco. Ele pode estar vivo ainda. Por favor. Tá bem. Vou me acalmar. Eu espero notícias suas. Até logo. Tchau. Já vasculharam todas as ilhas próximas de onde a lancha virou. Nada do Francisco. Você acha que ele pode ter se afogado quando a lancha virou? Tive medo de perguntar isso pro delegado. Parece que a polícia já tá fazendo buscas no mar. Tô tentando não perder as esperanças, Edmundo. Mas tá difícil. Eu sei que a gente tem que continuar acreditando. Mas eu também tô com muito medo, Rita. Alô. Rita. Sou eu, Patrícia. Patrícia? Eu mesma, Rita. Saí do coma. Que bom, Patrícia. Ela saiu do coma? Ai, maravilha. Deixa eu falar com ela. O Edmundo tá aqui, agoniado pra falar com você. E o Francisco? Eu vou passar pro Edmundo e ele te explica melhor. E o Miguel? Na incubadora. Mas tá bem. Deixa eu falar com ela, deixa. Eu vou passar pro Edmundo. Tá bem. Obrigada. Oi, Patrícia. Que bom ter você de volta. Pelo menos uma notícia boa, né? Oi, Edmundo. E o Francisco? Alguma notícia dele? A minha mãe me falou que ainda não conseguiram localizar a ilha que o Kleber pode ter levado a ele. A Rita acabou de falar com o delegado. A polícia já fez uma varredura em todas as ilhas da região e nem sinal dele. Não, mas a polícia continua procurando, né? Continua sim, Patrícia. Mas eu tô ficando bem desanimado. Não fica. Não fica, não. Seu irmão vai voltar, Edmundo. Eu tenho certeza que ele vai voltar. O Francisco esteve aqui na UTI. Ele veio me ver, eu senti a presença dele aqui. E ele me disse que vai voltar pra gente. Ele vai voltar. Eu tenho certeza disso. Espero que você esteja certa. E o Marcolino? E a sua mãe? O Marcolino? Não fala nada pra ela ainda. Ela acabou de sair do coma. Conta depois. O Marcolino e a mamãe estão bem, sim. Manda um beijo pra eles, viu? E um outro beijo bem grande pra você. E olha, vem aqui conhecer o seu sobrinho. Pode deixar. Eu não fui ainda que eu tô aqui com a Rita, esperando notícias do Francisco. Tá bem. Mas o seu irmão vai voltar, Edmundo. Acredita. O Francisco sempre faz o que ele diz. E ele me prometeu que vai voltar. Obrigado, Patrícia. Você me animou de novo. Fica bem, tá? E manda um beijo pro Miguel. Tá bem, eu mando sim. Pode deixar. Daqui a pouquinho a doutora Luciana vai vir aqui e vai me levar lá na UTI pra conhecer ele. Daí eu dou o seu beijo, tá? Um beijo enorme. Se cuida. Qualquer notícia, me liga. Me avisa, por favor. Um beijo. Alguma novidade do Francisco? Então, a Rita falou com o delegado, mas parece que eles continuam sem pista nenhuma. Eu tô muito confiante de que o Francisco vai voltar. Tô feliz por você ter acordado, Pat. Pronta pra conhecer o Miguel? Ai. Calma, calma, calma. Ansiosíssima. Eu tava doida pra você vir aqui me buscar. Eu quero ver o meu filho. Então, vamos lá, mamãe? Ai. Sabe que me deu uma emoção de escutar você chamar minha filha de mamãe? Ai, eu também senti um negócio assim diferente. Eu também quero que alguém me chame de Titia. Ai, não por isso. Então, vamos lá, Titia, vovó e mamãe? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver o meu filho. Doutora, vamos. Eu vejo a hora. Dormiu bem, Divina? Na verdade, eu mal preguei o olho, Severino. É, eu também custei a dormir, viu? Tevei um susto quando a Cacau ligou pra mim, no meio da noite. É, conseguiram estragar até a ló de mel deles. Eu tô com medo do Elton. Ele vai querer se vingar de você, pai. Não, minha filha. Ele sabe que se fizer qualquer coisa contra mim, vai ficar na cara que foi ele. E nesse ponto foi bom o policial ter feito logo uma cariação entre vocês dois, né? É, eu tô com medo pelo Walt Disney, sabe? Eu já avisei pra ele do que aconteceu, Divina. Ele vai passar aqui e eu vou garantir a segurança dele, coitado. Pra bandido não tem segurança que garante nada não, pai. Não vê o que o Ernesto fez comigo e com a Jaque? Pois eu fico com mais medo ainda é pela Margarida, porque ela, sim, tá completamente cega nas mãos daquele assassino. Eu não entendo como uma mulher tão inteligente como a Margarida se deixa enganar, sim. Pois é, o amor cega a qualquer um, né? Gente, vamos mudar de assunto? Sabe por quê? Porque eu tô muito feliz de poder tomar café da manhã com os meus filhos. Mesmo que seja nessas circunstâncias. A Divina queria ter ido embora, mas eu insisti pra ela ficar. E eu também acho que já tá na hora desse gelo todo com a mãe de vocês começar a derreter. Vocês não acham? Peraí. Ih, é o Ernesto. Tenho que atender. Dá licença. Oi, Ernesto. Oi, Divina. Cadê você? Eu tô tomando café da manhã, eu já tô saindo daqui a pouco. Você não falou que vinha assim, Clareasse? Ô, Ernesto, ainda é super cedo. Tô tomando café da manhã com o Daniel e com a Jaqueline. Não é maravilhoso? É, é, é sim. Mas quem mais tá tomando café aí? Como assim? Severino? Ô, Ernesto, isso é hora pra ter ataque de ciúme? É, já até passou da hora, Divina. Poxa, já amanheceu, eu preparei o café da manhã e você aí, tomando café da manhã com o seu ex? Tá comendo tapioca, é, Divina? Eu não vou nem responder. Ô, é pamonha, fresquinha. Ernesto, eu vou voltar pro café e depois eu vou pra aí, tá? Tchau. Divina! Droga. Devia estar aqui comigo, comendo pão com mortadela. Obrigado por você ter me desamarrado. Eu quero você vivo, Francisco, bem alimentado. Só faltava dar café na boquinha. Essa é boa. Imagina só. Desperça não, rapaz. Vai que ele tenta alguma coisa aí. Presta atenção. Tô com ele na mira, Cléber. Relaxa. Eu não vou fugir. Já deu pra perceber que você não quer me matar. Aliás, o que vai fazer com ele? Vai contar, não? Já disse, surpresa. O que você pretende fazer? Primeiro eu vou conhecer seu filho, Miguel. O quê? O Miguel? Pois é. Eu vou fazer uma visita ao netinho da Regina. Imagina só como é que a vovó não vai ficar. Essa é boa, Cléber. Qualquer vovó ia subir pelas paredes. O chato é que eu vou pegar teu filho no colo antes de você, né, Francisco? Mas tu não liga não, né? Seu cretino! Que bom, meu olho! Pará dos dois! Se vocês tentarem alguma coisa, eu atiro. Pará! Filha da mãe me queimou. O que foi, Francisco? Ficou nervoso de repente? Foi alguma coisa que eu disse? Seu maldito! Você fica longe do meu filho! Quem é que vai me pedir de conhecer o Miguel, hein? Você? Não se mexe, que eu tô falando. Você presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Você vai sair daqui. Você vai me acompanhar. Eu vou te entregar pra polícia, seu vagabundo. Até parece. Tá sonhando de novo, palhaço? Acorda! Cala a boca! Quem tá acordando agora sou eu. Você que vai ter que me obedecer. Ninguém manda em mim, Francisco. Eu vou atirar. Atira. Prova que tu tá podendo. Me mata, vai! Me mata, Francisco! Vai! A morte é pouco pra você, seu canalha. Eu quero que você apodreça na cadeia. É isso que eu quero. Eu só saio daqui morto. E tu vai ter que me carregar. O próximo vai ser no meio do peito. Atira, Francisco. Prova que tu consegue matar um homem, vai! Atira! Me mata, Francisco! Me mata, vai! Cala a boca, canalha! Você não me provoca, não. Porque vontade é o que não falta. Olha que eu te mato. Mata nada, Francisco. Se você não sair agora por aquela porta, eu atiro em você. Sabe o que eu sempre disse pra Regina, Francisco? Que todo mundo é capaz de matar. Mas no caso eu me referi a ela. Eu me enganei, Francisco. Você é do tipo que não mata nem uma mosca. Você existe. Olha que eu te mato. Mata nada, rapaz. De todos os do Bolão, você é o único e com certeza não matou o Ivan. Precisa ter pulso, Francisco. Coragem! Solta! Me larga! Matar! Me larga! Atira! Me larga! Me larga! Solta! Meu avô... A mamãe tá aqui, Miquel. Oh, meu filho. Eu te amo tanto, tanto. Fica fortinho logo pra eu poder te levar pra casa. Fica. A mamãe tá aqui, meu amor. E o papai, o seu pai já tá chegando, tá bem? Já já ele tá aqui com a gente. Ele é tão pequenininho. Vai recuperar peso, vai ficar forte. Tá evoluindo muito bem. Meu neto é um guerreiro. Puxou a bica. Puxou o pai dele. Tu é, meu amor. Se é um guerreiro, o vencedor, igualzinho o seu pai. Oh, meu Deus. Obrigada pelo meu filho. Obrigada pelo meu Miguel. É o meu filho lindo, não é? E, meu amor, a mamãe tá aqui, viu? A mamãe tá aqui. Não é que você conquistou seu primeiro defunto, Francisco? Paguei com a minha língua. Eu matei em legítima defesa, vagabundo. Que nem eu, Francisco. Eu só mato em legítima defesa. Em defesa dos meus interesses. Você vai cair, Kleber. E quando isso acontecer, eu vou rir. Muito. Mas muito mesmo. É ruim de você e seus amigos me pegarem, Francisco. Fui criado na malandragem, meu irmão. Passei pela polícia. Eu sou um cara preparado pra me safar. Vamos ver. Chega de conversa que o defunto aqui merece respeito. O cara era gente boa, sabia? Aí, Francisco. Presunto é todo teu. Vai ter que enterrar, meu irmão. Vai cavar uma cova bem bonita pro meu parceiro, hein? Vamos lá, vamos? Vamos levar ele lá pra fora. Anda, Francisco. Vai. Levanta daí, vai. Alguém mora aqui, com toda certeza. Então vamos lá bater na casa. Segura aqui, Juliana. Espera. Leandro, o que é isso, Lucas? Eu não sabia que você tinha trazido uma arma. Você espera que eu mate o Kleber como, Ju? Olha só, Lucas, pelo amor de Deus, você não vai me fazer uma loucura. Se a gente conseguir encontrar o Francisco e o Kleber, você vai pensar duas vezes antes de você se tornar um criminoso. Matar o Kleber não é um crime. Loucura. Vai ser deixar aquele cara vivo. Lucas, pelo amor de Deus. Guarda esse negócio, Lucas, por favor. A gente tá chegando na casa, vai ter uma pessoa lá, ela vai achar, sei lá, que a gente tá assaltando, que a gente é ladrão. Tá bom, tá bom, pronto. Vamos. Meu Deus, que medo. Juliana, tô começando a me arrepender de trazer de você. Não, olha só. Eu vou onde você estiver, eu vou. Prometo que eu não vou te atrapalhar. Vamos procurar o Francisco. Ô, vambora, Francisco. A gente não tem o dia todo, não, meu irmão. O chão tá duro, é difícil. É, a vida é difícil, Francisco. Mas não desanima, não. Agora matou, tem que enterrar, meu irmão. Só faltava a gente ficar nessa ilha aqui, escondido, sentindo o cheiro de defunto. Tá razoável, né, Francisco? Mas olha só, depois que você perder a segunda parte do prêmio, se o bicho pegar, meu irmão, já dá pra tu trabalhar de coveiro. Palhaço. Eu vou fazer as ondas, Francisco. Já tá botando o rebote pra fora. Pronto, Francisco. Agora é só enterrar. Bora, Francisco. Taca a terra aí no buraco, meu irmão. Vai! Taca a terra aí no buraco, meu irmão. O que é isso, Alton? A gente vai pra Bolívia agora. Agora? Você vai fazer a lipoaspiração, não existe melhor momento que esse. Você tá com um álibi perfeito. Ah, álibi perfeito. Esse ataque do Ernesto é a desculpa que você precisava pra viajar sem suspeita. Você fala que tava com medo, que precisava se desestressar. Ninguém do bolão vai ficar desconfiado. Eu não estou com cabeça pra viajar, muito menos pra fazer lipo. Eu tô chateada com Severino, eu tô preocupada com medo do Ernesto de sei lá mais quem que quiser me matar. Mas então, meu amor, essa viagem vai te fazer bem. Olha, você vai voltar com um corpo maravilhoso. Além do que, você não vai mais precisar se estressar em fazer dieta. A gente vai viajar hoje e ponto final. Vai por mim, meu amor. Eu sei o que é melhor pra você. Tô verde musgo com o que você acabou de me falar. Quer dizer que o Elton matou a Andrea. Foi. Esse condomínio tava um furdunço ontem à noite por causa dessa história. Então, o Elton, além de tarado, é também assassino. Porque você lembra que ele tentou te agarrar, né? Se lembro. Mas aquilo não era tara, não, seu Fabinho. Aquilo ali já era parte do plano do Elton pra Margarida ficar com a segunda metade do prêmio todinha pra ela. Ele queria que eu processasse a dona Marisete, lembra? Claro que eu lembro. E a missão da Marisete ia pro espaço, né? Se ela não pode maltratar uma empregada, o que dirá ser processada, né? Não. Mas o Elton jogou pesado dessa vez. Nossa, até matar o safado matou. Não, dizem que ele e a dona Regina tão juntos pra acabar com todo mundo do bolão. Menos com a Margarida e com o Francisco, claro, né? É, Marta. Está na hora da gente matar o mal pela raiz. Atacar a cobra-morra de uma vez por todas. Cobra-morra? Quem? A dona Regina? Claro, Marta. O resto perto dela, minha filha, é todo filhote. A Dila mesmo. Deve estar infiltrada aqui nessa casa pra matar a poderosa. Gente, isso é verdade. Mas o que o senhor tá pensando em fazer? Atacar e mostrar o pau. Quê? Eu estou falando do ditado popular, criatura. A Regina não é uma cobra? Então, a gente mata a cobra e mostra o pau. O senhor quer matar a dona Regina? Matar é uma forma de expressão, Marta. O que eu quero dizer é que nós precisamos encarar essa bandida de frente. Nós quem? Ah! Você tá vendo alguém aqui além de mim e de você? É... Não. Ai, não. Sim, sim, Marta. Se prepara. Porque é hoje que nós dois vamos falar umas boas verdades pra que ela mejeira. A dona Regina que nos aguarde. Falta pouco, Francisco. Fazer exercício pela manhã faz bem pra saúde, rapaz. Quem tá precisando malhar aqui é você que tá gordo, pançudo. É... Isso não é gordura não, rapaz. Isso é superfície de carinho. Elas gostam de um cara forte, gostoso e sexy como eu, Francisco. Cava aí, cava. Estranho, né? Aquela casa vazia, os dois jetisquis na frente, o barquinho também. Tô te falando, Juliana. Tem alguém nessa ilha. Aquele café ela foi feito hoje. Espera, espera. Lucas, tem alguém ali. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É o Kleber. A gente te pegou, seu desgraçado. E aí, vem cá. E aí, vem cá.